Gente, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo hoje é Usei Nictin. E aí? Já terminei o tratamento. Então, gente, pra quem usou certinho o Nictin, o tratamento durante as semanas, que dá em torno, são as 10 caixas, deve estar em torno de uns 2 meses. Se você usou direitinho, como é indicado lá na bula, nesse momento agora você já não vai ter aquela preocupação em voltar a fumar. Você já não vai ter vontade. Durante as duas semanas, ou a terceira semana, são os momentos mais doloridos, mais sofridos, porque vem tontura, vem desânimo, muito sono, medos das recaídas que tem. Então, nessa fase, com certeza, você já não vai estar com aquela vontade de fumar. Você vai estar inseguro, porque você estava usando um adesivo e agora você não está usando mais nada. Mas você também já percebeu que a vontade de ané já não existe mais. Só existe o medo. E assim, não tenha medo, tá? Continue firme e forte. Como eu sempre digo aqui nos comentários pra todos que estão tentando. E só mude a rotina, né? Busque mudar a rotina, fazer coisas novas e diferentes na sua vida. Porque agora você vai estar sem o cigarro. Então, é... Buscar, fazer coisas diferentes. Como eu sempre falo, atividade física, ler um livro, sair pra mais lugares, sabe? Mudar o horário de um banho, tomar banho mais vezes, dormir mais cedo, ou acordar mais tarde. E isso pra quem tem em casa. Pra quem trabalha, realmente já tem aquela rotina de trabalho. Então, é se segurar mais, mudar na alimentação e fazer, pelo menos assim, um descer do ônibus um pouco antes pra fazer uma caminhada. Fazer algo de diferente e continuar, né? Porque, como eu sempre digo, ex-fumante, sempre fumante. A gente vai estar sempre podendo entrar em tentação, cair em tentação, né? Ter uma recaída. Mas é vivendo um dia de cada vez, procurando não ter ele em mente, não pensar, né? No tempo que fumou, quanto tempo que fumou, o que que fez. Tá? Agora, daqui pra frente, é uma nova rotina. Continue, né? Do mesmo jeito, como se estivesse usando adesivo. Só que agora você não tá usando mais. Você já não precisa mais usar adesivo. E tá, né? Liberto disso. E a sensação, com certeza, deve ser maravilhosa. Deixa aqui embaixo nos comentários, você aí que usou o Nictin. O que parou de outra forma, agora que ele tá sem fumar. Qual é a sua sensação? Qual é o seu pensamento? Né? É uma liberdade. Eu senti uma liberdade maravilhosa. Uma felicidade por não precisar de ter que sair pra comprar cigarras. De gastar meu dinheiro com isso. E só foi melhorando, né? A cada dia, com meus planos, com os meus sonhos. Que a cada dia são bem mais. De fazer construir muito mais coisas, né? E a saúde também, como eu sempre digo, que agradece. Aquele pigarro, aquela tosse, sabe? Aquela sensação de que já não tava bem. Passou, né? Tô me sentindo muito bem. Então, assim, gente. Pra quem parou com o tratamento, terminou o tratamento do Nictin. Parabéns, tá? Vamos pra segunda fase. Que é continuar vivendo um dia de cada vez. Tá? Vivendo, fazendo as suas mesmas coisas. Mas, sempre lembrando por que que você parou. O que que te fez parar. Não esqueça disso, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!